Muito bem, muito bem. Alvísceras, alvísceras. Vamos lá então, vamos dar sequência ao nosso estudo da gramática pedagógica do português brasileiro de Marcos Banho. E hoje veremos aí, como você vê na tela, fatores sociais e mudança linguística. Hoje veremos o item forças centrípetas, forças centrípetas, ok? Vimos na última aula, fizemos uma breve apresentação do que sejam as forças centrípetas e as forças centrífugas. Vimos que o curso da língua, ou seja, o futuro da língua, se ela vai mais para um lado ou mais para um outro. Esse destino que a língua toma, ele é influenciado pelo balanço dessas forças. As forças centrífugas são aquelas que fazem com que a língua ganhe uma mudança. São as forças favoráveis à mudança linguística. São as forças que fazem com que haja mudanças na língua. E as forças centrípetas, ou seja, tendem para o centro do status quo, fazendo com que a língua permaneça a mesma e que as mudanças que tentam introjetar na língua sejam rechaçadas. Muito bem, hoje vamos ver as forças centrípetas, que são basicamente as forças levantadas pelas instituições sociais. E no próximo vídeo veremos as forças centrífugas, tá bom? Vamos ver como então Marcos Banho vai classificar, como ele olha, como ele analisa essas instituições sociais. Abro aspas então para Marcos Banho. No que diz respeito ao ambiente social, é inevitável que existam na sociedade forças centrípetas que agem sobre a língua. Forças que puxam a língua para o centro, que refreiam ela. Veja como é que ele usa refreiam ela, né? Ele não coloca que a refreiam ou que refreiam a, refreiam na. Ele usa de propósito que refreiam ela. Para aproximar a maneira de escrever da maneira como se fala. Que tentam conter seu impulso de mudança. Essas forças são exercidas pelas instituições sociais que, de maneira explícita ou não, oficial ou não, tentam impor algum controle sobre os destinos do idioma. A mais importante de todas essas forças, evidentemente, é a escola, o sistema formal de ensino, que em todos os seus níveis tenta dar aos cidadãos, ou a alguns deles, no caso das sociedades marcadamente desiguais como a brasileira, uma educação sistematizada, programada, de acordo com os currículos definidos pelas instâncias oficiais. A escola tenta veicular uma cultura que está geralmente associada com as camadas sociais privilegiadas e, por conseguinte, transmitida na roupagem de uma língua considerada culta ou exemplar. Então, Marcos Banho já culpabiliza aqui, de primeira, o movimento escolar, a instituição escolar, por privilegiar algumas classes abastadas. Na visão dele, a escola privilegia uma língua que é falada, conservada, de propósito, com fins classistas, por essa classe, por essa elite. Junto com a escola, outras instituições e agentes sociais também contribuem para o esforço de refrear a mudança linguística. Aí ele vai citar a tradição literária, os gramáticos e dicionaristas e a burocracia em geral. O peso maior ou menor da tradição literária, que elege alguns escritores como os clássicos do idioma, modelos a serem imitados, então os medalhões, assim chamados, Machado de Assis, José Alencar e tantos outros. O trabalho desses gramáticos e dicionaristas também contribui como uma força centrípeta que vai cultivar a língua do jeito que está, vai tentar congelar a língua e, realmente, o dicionário e a gramática são meio que fotografias, ou seja, estáticas, da situação atual do idioma. Então, o trabalho desses dicionaristas e gramáticos, que esses dicionaristas e gramáticos se empenham em descrever e prescrever a língua, digamos assim, certa. E a burocracia em geral, o sistema jurídico, o juridiquês, como a gente costuma dizer, o poder legislativo, com suas fórmulas estereotipadas e seu fraseado típico, em geral, muito rebuscado e repleto de expressões obsoletas, vossa excelência e tal, aquela coisa toda, né? Enfim, aí ele continua aqui. Ele continua aqui. Todo o aparato estatal, com sua multiplicidade de órgãos e serviços públicos, que, para ele, eles usam essas repartições públicas, né? Nos seus manuais, padrões, procedimentos, usam de um português demasiadamente castiço, rebuscado, não acessível ao pobre ou ao público em geral. As instituições religiosas, que em geral se apoiam em textos antigos, reverenciados e que precisam ser mantidos no estado de máxima pureza original, venha na sua cabeça agora a Bíblia Sagrada, tá ok? Mas não somente a Bíblia, como também documentos da Igreja Católica e de outras igrejas também. Para que não sejam distorcidas as verdades que foram reveladas aos fiéis pelas forças divinas, o índice de pessoa-voz, por exemplo, só sobrevive no português brasileiro de hoje em alguns textos religiosos, como as traduções mais arcaicas da Bíblia Sagrada, que infelizmente já está sendo, né? A tradução bíblica cada vez mais está sendo vendida somente as versões mais, assim, digamos, na linguagem de hoje. E isso é ruim porque não é ruim que se venda nessa linguagem, mas é ruim que cresça desmedidamente o uso da linguagem de hoje, da linguagem contemporânea e se esqueça da linguagem mais antiga, mais arcaica, né? E aí eu não vou entrar aqui no debate do pró e do contra disso aí, tá bom? Mas eu só lamento por enquanto. Tem um vídeo aí no canal que eu trato sobre isso, eu pego como exemplo a Bíblia NAA e faço um longo comentário sobre a importância de você sopesar melhor, balancear melhor o uso de uma tradição numa linguagem contemporânea e também sem descurar de uma tradição mais, assim, escorreita, de uma tradição mais arcaica, mais clássica que também guarda ali os seus méritos. As instituições religiosas, o aparato estatal, ok? As academias de língua, entenda-se aqui ABL, Academia Brasileira de Letras, nos países em que elas existem e têm uma presença atuante na vida cultural da sociedade, como é o caso, por exemplo, da Real Academia de Língua Espanhola e como, nem de longe, é o caso da Academia Brasileira de Letras. E mais recentemente, na história da humanidade, os poderosíssimos meios de comunicação que necessitam de uma linguagem mais ou menos uniformizada para exercer suas funções de formação e, sobretudo, de conformação da opinião pública. Então, entenda aqui, Jornal Nacional, que é um ícone da linguagem jornalística rebuscada, formal, sisuda, gramaticalmente correta e tal. E o banho se coloca contra tudo isso, ele não gosta disso, né? O banho não gosta disso, ele é contra isso aí, né? Ele acha que isso tudo não contribui em nada para o bem da língua, tá bom? E aí ele continua, um elemento fundamental em tudo isso é, sem dúvida alguma, a presença da escrita. Tudo o que tem a ver com a instituição de uma linguagem certa, oficial, uniforme, normatizada, etc., também tem a ver com o uso intenso da escrita. As sociedades que são fortemente grafocêntricas, isto é, em que a cultura escrita é onipresente e supervalorizada, são também aquelas que ostentam instituições com um grande poder centrípeto sobre as forças de mudança da língua. Então, ou seja, ele vai dizer que as sociedades onde você tem um grafocentrismo muito alto, você tem também uma força centrípeta muito alta. Por quê? Porque você tem, numa sociedade muito grafocêntrica, você tem uma gramática bem desenvolvida. E ele é contra isso aí. Muito bem, aí vou pular algumas partes. Ele vai falar sobre os papéis de homens e mulheres, o papel da hierarquia dentro de uma língua gramaticolizada, gramatico... grafocêntrica, né? Ou gramaticolizada, gramaticógrafa, ou gramatifizada, o que você quiser usar. E ele vai falar do prestígio que essa língua pautada na gramática descritiva, normativa, vai exercer o papel muito desmedido, muito premente, premente demais para ele. Ele acha que não deveria ser assim. Muito bem. Aí ele continua. Assim, é fácil concluir que quanto menor for a presença e a influência da escrita institucionalizada, o que significa a menor presença e influência da escola, do poder do Estado, dos meios de comunicação, etc., maior e mais rápida também será a atuação das forças centrífugas, que é o que ele quer, socioculturais e sociocognitivas, que é o que ele é, que favorecem a mudança das línguas. A pressão da escrita sobre a língua falada pode ser responsável pela criação de um imaginário linguístico popular, onde a língua falada tende a ser um reflexo da língua escrita, o que naturalmente é impossível, diz ele, eu discordo, dadas as limitações do sistema de notação de qualquer ortografia para dar conta de todos os fenômenos de variação presentes na língua falada. Pega, por exemplo, o próprio português. Não precisa sair da língua portuguesa, não. Vá em Portugal e veja se eles não falam quase como escrevem. O taxista lá do dia a dia, uma pessoa normal, comum, português mediano. Então, isso que ele fala aqui, na verdade, é besteira. A gente realmente não consegue falar como escreve, conforme prescreve a gramática, porque nós estamos muito defasados depois de décadas de solapamento do bem falado, da arte do bem escrever e do bem falar, depois de décadas de orfandade, de verdadeiros bons escritores da língua portuguesa e de escanteamento da gramática normativa no ensino escolar e agora já em nível fundamental 1. Já se pratica isso. Vai lá na universidade, vai lá no Instituto de Letras e veja lá como é que a gramática tradicional é tratada, aponta a pés, com raiva. Por exemplo, a pronúncia da consoante M na palavra uma é decorrência exclusiva de sua forma escrita, sendo o masculino um. O feminino natural é uma. Não era para ser uma. Seria, segundo ele, uma. Como é, ele vai continuar, como é a pronúncia corrente entre falantes de algumas variedades regionais e também em galego. Se fala uma em galego, não uma. Mas por caprichos da ortografia, o feminino se tornou, se formou com o acréscimo de um A, a forma do masculino, em que o M é só um índice de nasalidade da vogal e não uma consoante. Então, ou seja, o M de uma é, do ponto de vista fonológico, apenas um índice de nasalidade, não uma consoante, vai dizer Marcos Banho. Ok, do ponto de vista da fonética, da fonologia histórica, pode ser. Só que do ponto de vista da gramática, que não se limita, não se restringe somente à fonologia, não é, é uma consoante sim, senhor. E faz todos os papéis, cumpre toda a função de uma gramática sim, senhor. E outra coisa, ele que adora dizer que a gente tem que evitar o esforço desnecessário para se escrever, para se falar e tal. Pô, por que então? Tenta você falar aí. Tenta você falar aí uma. Você fala uma ou você fala uma? O que é mais fácil falar, mais pragmático falar? Uma criança, inclusive, pega uma criança. O que é mais fácil falar? Uma ou uma? É uma. Uma é muito mais fácil falar. Então, esse índice de nasalidade não era o capricho. Ah, que algum gramático de bunda quadrada quis, que fosse assim, e prescreveu e assim ficou. Não, esse M, ele está colocado ali entre o U e o A, também para facilitar a pronúncia. Então, vai lamber sabão, Marcos Banho, entendeu? Vai lamber sabão. O conservadorismo da ortografia, ou seja, da escrita como instituição gerida pelo Estado, chega a extremos em certas línguas, como o francês. Aliás, ele rebobina. O conservadorismo da ortografia, ou seja, da escrita como instituição gerida pelo Estado, chega a extremos em certas línguas, como o francês. Ponto. Aí ele vai. A forma escrita oficial dessa língua retrata, em boa medida, a pronúncia do francês no século XVII. Então, ele vai dizer que o francês de hoje, ele é quase igual ao francês do século XVII, por teimosia do gramático. Tá ok? E aí, eu não vou entrar aqui nos comentários que ele desce, que ele faz mais minuciosos. Mas o que ele quer dizer é isso aí. O francês é um absurdo, o francês odierno, porque ele, a gramática do francês, quer que o francês de hoje fale e escreva como o francês do século XVII. Ah, que absurdo. Pois é, mas eu só vou fazer uma pergunta. Eu vou até acender a luz aqui. Só vou fazer uma pergunta. O francês de hoje, que ele diz que é um pobre coitado, ele acha que é um pobre coitado, porque tem que, é obrigado a falar e a escrever como o francês do século XVII, né? Eu te faço uma pergunta. Já perguntou se o francês concorda com isso? Já perguntou se o francês lá, mediano, o passante lá da rua, já perguntou se ele está incomodado com isso? Já perguntou se ele acha dificuldade difícil? Ó, fulano, vem cá. Você acha difícil falar como você fala e escrever como você escreve? Ou você acha que é melhor mudar? Faça primeiro essa pergunta ao francês. Entreviste uma lista de franceses, de diversos matizes, idades e fatias sociais e pergunte, chegue a uma conclusão. Faça uma pesquisa, você não é porra de um acadêmico? Faça uma pesquisa. Mas isso ele não faz. Muito bem. Vamos lá, continuando. Essas forças centrípetas, já estamos terminando. Portanto, que partem das instituições que tentam cercear a língua, representadas no desenho abaixo, pelo perímetro tracejado, a gente já vai ver o desenho, conseguem somente conter ou atrasar por algum tempo a mudança linguística. Por isso, no desenho, elas estão representadas como setas bem menores. E, revólal, vamos logo para o desenho que eu vou explicar. Esse é o desenho. Você tem as forças centrípetas, que tendem a forçar a língua para se manter como está, ou seja, forçando em direção ao centro. E as forças centrífugas, que a gente vai conhecer em detalhes, estas últimas, no próximo vídeo. Então, as forças centrífugas, as setinhas que convergem para o centro, que são as instituições sociais de que eu falei aqui, de que o Marcos Banho falou também. Ele vai dizer que essas forças centrífugas, as centrípetas, elas prestam um desserviço à língua, tá ok? É isso que ele vai dizer. E eu vou encerrar aqui, porque já estamos aí, já indo para meia hora de vídeo daqui a pouco, eu preciso encerrar. Eu vou encerrar aqui com uma leitura de um comentário, de uma nota de rodapé que eu faço a essa passagem de Marcos Banho, tá bom? Então, diz assim, escola, tradição literária, gramáticas, dicionários, tudo isso, tá? Os textos jurídicos, em geral, o serviço público, todo ele, as instituições religiosas, todas elas, vai pondo aí, dentro de uma, imagina uma pizza, um gráfico de pizza, e a fatia do povo, da população que está dentro dessas instituições representativas, tá ok? As academias de língua e os meios de comunicação, ou seja, a população toda, né? A população toda. Tudo isso para Banho, todos os elementos formadores do comportamento social, que eu acabei de, que são formados, que são representados nessas instituições que eu acabei de listar, tudo isso está errado, está errado, e só uma coisa que não está errada, a gramática do Marcos Banho, a gramática pedagógica do Marcos Banho, ela não está errada. Tais elementos estão atrapalhando o progresso linguístico, diz o Marcos Banho. Volta-se até contra a escrita, propriamente dita, ele é contra até a escrita, né? Ele diz que a escrita também presta um desserviço à escrita, né? Ou a escrita presta um desserviço à fala, porque para ele o importante é a fala, e a escrita está prestando um desserviço à fala, porque ela atrapalha a fala, ela atrapalha muito o desenvolvimento da fala, coitado da fala. Em seu disparo contra as forças de regulação, centrípetas da língua, o autor acusa ainda a distribuição de poder na sociedade, as hierarquias ocupadas pelos diferentes membros da comunidade, ou seja, os doutores, os formadores de opinião, lá os grandes juristas, as pessoas de poder que usam dessa falha, dessa escrita muito difícil, rebuscada, que o mendigo da esquina, coitado, não é capaz de atingir. É um preconceito com o mendigo da esquina, com o favelado, com a pessoa, com a criança, com o adolescente, com o jovem, né? Aí ele vai dizer aqui, eu vou dizer aqui, como o banho é comunista, todos deveriam ser iguais. Mas é aí que está o Basílis da questão, é aí que está o X da questão. No fundo, no fundo, no fundo, o que o Marcos Banho quer é que todo mundo seja nivelado por baixo, para que todo mundo seja igualmente burro, é isso que ele quer, é isso que o comunista quer. Os papéis reservados a homens e mulheres, ele também acha que é um absurdo, não tem que ter papel para homem, papel para mulher. O prestígio dos idosos, porque o idoso fala diferente, geralmente usa uma linguagem mais antiga, pô, mas não pode também, né? Poxa, o idoso tinha que se, sabe, se renovar, se reciclar, já fala dele. Não é que o jovem tem que aprender com o idoso, não. É o idoso com 90 anos que tem que aprender com o jovem. Vai pra puta que pariu, Marcos Banho. Os prestígios dos idosos e até a escolarização formal, outra filha da puta, né? A escolarização formal, que é uma arma da elite brasileira. Isso até a gente pode discutir, tá? Mas vamos lá. Então, resumindo aqui para o Marcos Banho, né? A sua gramática deveria se chamar, sabe o quê? Não deveria se chamar a gramática pedagógica do português brasileiro, não. Deveria se chamar gramática anárquica do português brasileiro. Então, vamos lá.